Não entendo o meu destino Ter alguém em meu caminho E mais tarde já não ter o seu amor Por mais que eu tente não consigo suportar Essa dor Muitos dizem que eu sou triste E que vivo tão sozinho Chorando por alguém que me deixou Só não consegue compreender como eu estou Quem nunca amou Eu perdi Meu mundo ao perder você E sofri Ao tentar te esquecer Eu senti A falta de você aqui E vivi Esperando por ti Eu renego meu destino Pois não sei viver sozinho Vou tentar reconquistar o teu amor Talvez consiga arrancar do coração Essa dor Essa dor Eu perdi Eu perdi Meu mundo ao perder você E sofri Ao tentar te esquecer Eu senti Eu senti A falta de você aqui E vivi Esperando por ti Eu perdi Eu perdi Eu perdi Ai te esquecer Eu senti A falta de você aqui E vivim Eu perdi O porquê